Fala galera, comparativo bem rápido aqui que eu achei interessante compartilhar com vocês A XRE e a Honda DV são motos completamente diferentes, são duas categorias diferentes de moto Mas o que dá a entender é que a XRE é uma moto muito mais robusta, que aguenta muito mais carga, que aguenta muito mais tranco do que a DV Só que aí, uma curiosidade aqui, eu olhei o manual, por exemplo, o manual aqui da XRE300 A capacidade máxima de carga, ela está indicando no manual do fabricante 155 kg E o da Honda DV, capacidade máxima 180 kg, não entendi não Será que a DV, pelo manual do usuário, da Honda, ela tem uma capacidade de carga maior do que a XRE300? Alguém sabe explicar aí? Tchau